Hoje é a inauguração da minha hamburgueria, mas eu não queria que ela fosse só mais uma. Então eu tive uma ideia, restaurante tem vários, mas só um paga pra você comer. No Bruzeira venceu na vida de mais e agora temos a própria hamburgueria. E pros mil primeiros que chegarem nessa loja, vai tá ganhando hambúrgueres de graça. Rapaziada, a gente tá maluco. Hoje ninguém vai perguntar pra vocês se é crédito ou débito. O No Bruzeira vai pagar pra vocês comerem Nobro Burger. Isso mesmo, então calma lá. Além dos mil hambúrgueres de graça, essa galera que tá em primeira aqui na fila, vai receber um dinheiro ainda na conta. Família, é o seguinte, já estamos aqui nessa cozinha imensa, tá ligado, tropa? Pra conhecer o pessoal que vai ajudar o No Bruzeira a fazer o primeiro Nobro Burger, isso mesmo. Qual que é seu nome? Valadares. Valadares é embaçador do cara, tropa. Diferenciado igual Nobro Burger, viu? Qual é meu nobre? Primeiro Nobro Burger, hein? Vambora! Ai, Cali, queijinho em cima do hambúrguer. Tamo com o molho Nobru diferenciado, né rapaziada? Família, é isso. O primeiro Nobro Burger tá feito. Agora só falta quanto? 999. 999. São mil hambúrgueres de graça, trava. Tá maluco? Então vambora. Eita! Nobro Burger! Nobro Burger! Nobro Burger! Eu ia falar que ele foi o primeiro, mas não, tropa, ele foi o 0, 0, 0. Mano, a ceia do moleque é a primária de todas aqui, aí meu cria, de boa? De boa, mano. Qual que é teu nome? Cauã. Cauã. Primeiro Nobro Burger, calma aí que não acabou não, meu parceiro. Ainda você vai levar aquele dinheirinho pra casa. Vamos lá, mano. Aí, ó. Vamos aí, meu cria. Valeu, mano. Deixou, moleque? Vamos juntos. Eu nunca fui no restaurante que me pagava pra comer. É um dos melhores dias da minha vida. Molecada saiu lá do farol, lá, com Niti. Vocês fazem o que lá no farol? Fala pra mim, pai. Fala pra lá, braço. É mesmo? Claro. Olha só, eu sabia que não ia ser fácil. Mas com uma equipe dessa, não tinha como dar errado, né? Tá muito bom, hein? Delicioso. Verdade. Parabéns. E como de costume no canal, vocês estão ligados que vai rolar aquela trollagem, rapaziada. Vou até falar baixo aqui. Meu pai tá chegando, mano. Mano, o lanche é muito gostoso, hein? Só que no do meu pai, vai ser especial. A gente vai zoar o lanche todo, rapaziada. E vamos ver se ele vai representar mesmo. Fala, pô... Meu programa tá bom, perfeito. O teu lanche vai tá zoado. Fechei aqui os dois lanchos, só você escolher um, paizão. Pega o Dodi. É isso. Abre aí, abre aí, abre aí, abre aí. Acho que não, hein? Vixe, Maria. Eu acho que foi o errado. Acho que era esse aqui, hein, pai. Dá uma olhada, não. Nossa, cara. Joãozinho, é o seguinte. Você tá fechando o olho por quê? Vai desmaiar, não, né? Tá na bruna, cara. Abre aí, abre aí. Abre aí, dá uma olhada. E aí, vai. Na onde? Não, não, direita. Ela tá confusa. Eu vou ler esses daqui. Mas como eu sou, tem um braço. É uma dica, é uma dica. A reta final está se aproximando, família. E eu decidi testar a sorte dessa galera. Meu, pro burger ou a caixa misteriosa? Para a caixa, vai caixa. Caixa misteriosa. Moleque, pode pegar aí o que você ganhou na caixa misteriosa aí. Rala, velho. Rapaz, tá certo isso. Agora é a hora da verdade. O meu pai vai comer o lanche de Chernobyl, tropa. O ingrediente surpresa que vai no meu hambúrguer vai ser o wasabi, mano. O meu pai vai ficar maluco. O wasabi é raiz forte apimentada. E é muita pimenta, mano. Vamos dar uma analisada. Mano. Um, dois, três. Mordeu pimenta. Mordeu pimenta? Tem muita pimenta, mano. O que é isso, cara? Provado, é uma delícia. Muito bom. Isso aqui não eu vou seguir, não. Isso aqui, ó. Esse aqui é o meu pai. Isso aqui é tudo, ó. Porque tinha muita pimenta, mano. Eu sou alérgico. O pobre é que eu tô ficando vermelho já, ó. Você não gosta de pimenta, não? Não, eu tô alérgico. Ele tá zoando, né? Nada alérgico, não. Tá metendo louco. Que que ele é? Mentiroso. Família, é o seguinte. Agora vai estar rolando uma surpresa muito irada pros motoboys. Isso mesmo, rapaziada. Porque, mano, vocês viram que no lançamento de Nobru Burger, eles colaram em peso. Esquece. E quem vai entregar um lanche na casa de vocês vai ser eu, rapaziada. Então coloca na observação no iFood. Nobru, e quem sabe eu apareça aí na sua casa. Família, é o seguinte. Já chegou o motoboy pra fazer essa entrega? Vamos ver aqui, né, rapaziada? Pedido 8205, Guilherme. E aí, moleque? Da hora? Tá na colheria de motoboy aí, cria? É, tamo na colheria. É mesmo? Esse primeiro lanche aqui vai pra você. Já almoçou já? Aí, ó, não almoçou, rapaziada? E esse aqui, mano, é pra você continuar uma corrente do bem. Trombar alguém na rua aí, fazer a mesma coisa, tá ligado? Alguém que estiver com fome e tal. Eu vou entregar esse último aí com você, filho. Vai na casa da pessoa, vamos lá. Dá uma resenhada. E dá uma moral aí na sua semana. Toma, um agrado pra você aí. Fechou, paizão? 400 aqui só de brincadeira pra não fazer essa entrega. 400 não, né, tropa? Calma aí que tem 600 aqui, filho. Olha aí, ó. Mano. Mano, como eu vou na garupa, tu tem que... É só mexer aqui a mochilinha mesmo, pai? É. Não dá. Botar a mochilinha aqui, entendeu, rapaziada? A gente vai interfonar aqui, tá ligado? E vamos ver se o cliente vai descer em até 5 minutinhos, tá ligado, cara? Se ele não descer, já era. O restante do dinheiro vai ficar com você, ó. Aqui tem 100, 200, 300, 400. Mano, eu acho que essa vai ser a primeira vez que o motoboy vai torcer com o cliente não descer, tá ligado? Olha, é o seguinte, já chamamos, tá ligado? O cronômetrozinho tá rolando aqui. 5 minutos, você acha que é o quê, mano? É um tempo bom, é muita coisa, não é? Não sei o que não, mano. Mano, mas já quer alguém, mano? Eu acho que nesse lugar, perdemos, cara. Qual que é o seu nome? É real isso, né, mano? Que isso, da hora, moleque. Ei, cara, você veio mesmo, hein? O que é que tu botou na observação do pedido? Vai, Corinthians. Vai, Corinthians. Será que o Nambuseira vem? Nós estamos colocando também na vida dos motoqueiros, motoboy, a bagagem que está fazendo as entregas. Fantíssimo. E o que o cliente faz é demorar para ir receber, tá ligado? Eu coloquei o cronômetro para rolar agora, não deu nem um minuto, o cara já veio receber, tá ligado? É que eu sempre vejo os 3 minutos, 2 minutos do dentro. É, eu te acompanhando. Da hora, da hora, mano. Para parabenizar a sua atitude aí também, ó. Ei. 400 quanto para você aqui, pai. Oxe, vim entregar o lanche, dinheiro, tudo para você aí, irmão. Você está pagando o meu leite, vários leites. Ai, estou pagando para você comer, ó. Estamos juntos. Faz o pedido aí do meu broburg. Ai, meu cria, valeu. E vai, Corinthians. Vai, Corinthians. Ele botou na observação, vai, Corinthians. É, pô, é gamer corintiano sem como, né? É nóis. Valeu, meu cria. Missão cumprida. Hoje, mil pessoas saíram daqui com um sorriso no rosto. E muita história para contar. Mas eu queria mais. Rapaziada, é o seguinte. Mano, eu fiz essa brincadeira com todo mundo que estava na fila. E agora tem que dar uma moral aqui para a rapaziada também que ajudou a fazer esses mil hambúrgueres aí, né, família? Tem a caixa misteriosa ou 200 reais já para você levar para casa, patrão. O que você vai escolher? A caixa misteriosa. A caixa misteriosa? Tem certeza? E aí, duzentão mesmo? É 200 reais? Não, não, na caixa, na caixa. Vai na caixa? A última vez, na caixa, na caixa. Agora já é? É, agora é a caixa. Não tem mais volta, rapaziada. Então, ó, vai lá, pai. Faz a boa. Pode. Boa sorte. Espero que seja melhor do que os 200 contos que você pediu aí, viu? Calma, calma. Rapaziada, ele acabou de ganhar o Nintendo Switch. Finalizando daquela melhor forma, família, entregamos mais de mil hambúrgueres aí, rapaziada. E, mano, vocês sabem que isso é só possível por causa de vocês, né, tropa? Então, no Bruburgue. E agora, já sabe, né? Se vocês gostaram, deixa aquele likezão, comenta bastante e se inscreve aí, doidão. Valeu? Tamo junto, família. É nóis. E aí E aí E aí E aí E aí E aí